Vamos tentar fazer Atrás das Grades aí, dá pra fazer? Vamos lá? Essa música vem pro CD novo, a gente chama Atrás das Grades É um testemunho cantado É truta, é treta Rodeado de menina Na saídinha Sola, bola, escola, rola Considerado mais legal Filme, jogo, jogo Tô ligado, não sou bobo Vazaram, deram, viam, os amigos meus As coisas que se avalora na vida eram só meus amigos Dinheiro pra lara e roupa de barra Polícia corria perigo Meus pais me alertavam em nada de obedecer Pensava que essas paradas me faziam crescer Não corre da vida, parte para o fim E querendo ganhar vantagem Mas sempre o tempo já estava preso Foi a pior viagem A casa caiu O mundo desabou O castelo ruiu A mãe não viu, mas o filho chorou Foi atrás das grátis Eu ouvi falar de Deus E até zombaram os amigos meus Abre meu coração E vi brilhar a luz Que me libertou E hoje me conduz Despojei-me do meu eu Me entreguei aos pés da cruz Foi aí que eu conheci o Senhor Jesus Despojei-me do meu eu Me entreguei aos pés da cruz Foi aí que eu conheci o Senhor Jesus As coisas que tinha valor na minha vida eram só meus amigos Dinheiro pra lara e roupa de marca Polícia corria perigo Meus pais me alertavam em nada de obedecer De obedecer Pensava que essas paradas me faziam crescer Não corre na vida Parte para o crime Querendo ganhar vantagem Mas em pouco tempo já estava preso Foi a pior viagem A casa caiu O mundo desabou O castelo ruiu A mãe não viu, mas o filho chorou Foi atrás das grátis Eu ouvi falar de Deus E até zombaram os amigos meus Abre meu coração E vi brilhar a luz Que me libertou E hoje me conduz Despojei-me do meu eu Me entreguei aos pés da cruz Foi aí que eu conheci o Senhor Jesus Despojei-me do meu eu Me entreguei aos pés da cruz Foi aí que eu conheci o Senhor Jesus Assim que eu conheci o Senhor Jesus Aleluia Aleluia Glorificado seja o nome do Senhor Para Deus Queria só que nesse momento Se cumprimentasse pelo menos três pessoas Que você...